Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer as últimas quentinhas do Grêmio neste mercado da bola porque nesta quinta-feira, dia 20 de abril, se fecha o mercado de transferências e dali é só em julho que as equipes podem contratar novamente. Lembrando que o Grêmio, desde o início dos nossos vídeos, teve 13 contratações, 13 reforços muito importantes e que hoje estão fazendo esse elenco do Grêmio ser forte e é claro, a gente torcer para que fique na Série A e bem para o ano que vem. Então, a gente traz aqui as últimas informações nesta quarta-feira, tá bom? Já deixando aqui meu agradecimento especial para todo mundo que acompanhou os vídeos, para todo mundo que comentou nos vídeos, para todo mundo que esteve apoiando também os vídeos, eu fico muito feliz e de coração muito feliz, muito alegre por vocês terem me acompanhado todo esse tempo mesmo que tenha gente que xingue, pode xingar, não tem problema nenhum, desde que seja uma crítica construtiva. Então, bora para as informações, curte, compartilha o vídeo e é claro, não deixe de seguir aqui o canal do Farido, tá bom? Então, vamos começar pela informação que até me pegou de surpresa, né? Após um período de empréstimo pelo Caxias, Wesley Pomba foi vendido para o Coritiba. O jogador não vai ser aproveitado pelo técnico Renato Portaluco, que na minha opinião acho um erro, acho um erro muito grande por parte da direção do Grêmio, mas que também precisa avaliar a questão financeira, já que o Grêmio vai fretar voos e vai precisar de parceiros para pagar esses voos, né? Para ver como a situação do Grêmio é muito delicada e beira mesmo a assustar o torcedor, sim. É que se assustar como o Grêmio está numa crise financeira e olha, nós vamos ter que ajudar o Grêmio bastante. Mas ainda assim o Grêmio mantém 20% dos direitos do jogador, que tem apenas 20 anos. Então, Wesley, uma boa sorte para ti que tu vinga tua carreira, seja gigante e que quem sabe um dia volte para o Grêmio. Lembrando que o Coritiba já levou o Gabriel Silva por empréstimo, né? E será que o Ronald fica? Será que o Ronald também que estava emprestado fica? Você, torcedor, acha bom? Achou bom essa decisão de vender o Wesley para o Coritiba? É um rival também forte na Série A, rival direto também. E por que não manter o jogador junto com o André, né? Que veio do Ercílio Luz. E o Suárez teria indicado o zagueiro, né? O Santiago Mourinho, que tem um N no... Tem um tio no N, não sei se fala assim, certo? Mas vamos deixar assim. Do Racing Clube do Uruguai. O clube, né? O jogador vale 500 mil euros e o clube pede 2 milhões de euros. A direção tenta viabilizar esta contratação. Na minha visão, acho que não precisaria um zagueiro, né? O Grêmio está precisando de lateral, precisando de ponta. Zagueiro não é bem ao que o Grêmio precisa. E para fechar aqui como informação, que saiu agora na tarde, voltou aos treinos o Fábio, né? Lateral direito. Fez corridas já o Cuiabano e o Lucas Silva. E quem pode voltar contra o Cruzeiro é o Pepe e o Carbagio. E o João Pedro não preocupa, tá bom, gente? Essas são as informações, as últimas informações de mercado, né? Lembrando que o Kalef também disse que o Grêmio não ia contratar mais ninguém. Então essas são as últimas quentinhas que eu trago aqui para vocês. Agradeço a audiência e até a próxima, tá bom?